Música Já viste o pormenor ali? Está escrito Bem-vindo Bem-vindo em alemão Ora, estamos na entrada da cidade de Joinville Obrigado 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 Música 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 Onde é que tu estás, Abel? Estou em Joinville Joinville Estou na Rua das Palmeiras Bem altas, não é? São palmeiras imperiais Música 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 Camarão Brás Olha aqui, esta é da família do meu marido Música 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 Aqui estava lá, estamos às duas, oito à noite. Júriu é o pego. Passa para passa, o portão é o centro. Allee, ainda é o índice. Lá está a baleia. O homem do arpão e o barquinho. O que fez a travessia do Atlântico? Sula Ramos. 1984. A réplica do barco do homem que atravessou o Atlântico. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto